E no vídeo de hoje eu vou tentar dar a minha opinião por que eu acredito que os filmes da Disney Live Action não dão certo. Eu sei que é meio complexo falar por que os Live Actions da Disney não deu certo, porque se você analisar, obviamente os Live Actions da Disney tem muita gente que gosta, e se você for analisar pelo lado do dinheiro, obviamente dá certo. Um filme atrás do outro, acaba até um ou outro batendo bilhão, dando muita bilheteria. Então, em questão de dinheiro, é inegável que os Live Actions da Disney deu certo. Mas já parou pensar que isso é muito pouco pra Disney? Os filmes da Disney Live Action todos são praticamente ou não gostáveis ou completamente esquecíveis. Você não vê pessoas, por exemplo, colocando em lista de melhores filmes do ano um Live Action da Disney. Depois de alguns meses que o filme passou, ninguém lembra que aquele filme existe. E isso, se você parar pra pensar que os contos de fadas da Disney são muito famosos, tá bom que os contos de fadas não são da Disney, né? A Disney pegou e adaptou, mas através da Disney eles ganharam tanta fama, isso é muito pouco. Mas pra gente poder entender e eu dar a minha opinião de por que isso acontece, a gente tem que entender por que a Disney faz tantos Live Actions e como era o mercado do cinema naquela época, quando eles começaram a fazer Live Action. Primeiro, vamos falar sobre a Disney. Por que a Disney resolveu investir na área de Live Actions? Porque a Disney, na época que ela começou a fazer esses filmes, lá com Alice no País das Maravilhas, você repara que nessa época não era comum ter uma grande franquia dentro da Disney. A Disney era muito famosa por causa das suas animações, inclusive ela é até hoje. Mas ela era só famosa por causa das suas animações da Disney e da Pixar. A Disney, na parte dos filmes Live Action, na parte de filmes com humanos, ela não tinha um grande mercado em mão. Ela não tinha algo que fizesse com que as pessoas lembrassem da Disney por outras coisas. E a Disney, no momento que lançou o primeiro Alice, não era um lugar que era conhecido por ter grandes franquias ainda. Porque, para pra pensar, o primeiro Alice, País das Maravilhas, porque depois, mais na frente, eles lançaram o Através no Espelho, foi um filme que foi lançado antes de existir a Marvel. A Marvel estava há um ano da sua estreia, porque o primeiro Alice se lançou em 2008. E com isso, a Marvel estava há um ano de lançar o seu primeiro filme. Então, a Marvel não era nem perto de ser uma realidade. Ela era uma aposta que iria acontecer um ano depois. A Disney nem sonhava que poderia um dia comprar a Fox. E também não sonhava que poderia comprar a Lucasfilm, que só vinha acontecer um ano depois. Com isso, analisando apenas isso, você repara o quê? A Disney só tinha uma coisa em mãos, uma franquia em mãos. E essa franquia é Piratas do Caribe. Porque a Disney tinha as suas animações, ela tinha tentado investir em ideias de filme envolvendo parques da Disney, que não deu certo. Ela tinha em mãos os seus contos de fadas, que ela iria investir, e ela começou a investir com a Alice. A Marvel ainda não era nem perto de ser uma realidade. Eles não tinham direito de Star Wars, e eles nem sonhavam em ter a Fox. Com isso, é por isso que a Disney realmente resolveu investir em filmes de contos de fadas lá atrás, e que vai fazendo até hoje. Porque, na época, eles precisavam de uma grande franquia. Mas por que a Disney resolveu investir nos seus contos de fadas? Isso também tem uma explicação muito grande. E a gente tem que analisar o mercado da época para poder fazer isso. Sempre existiu filmes envolvendo contos de fadas live action. Porque muitos contos de fadas estão em domínio público. Com isso, é muito fácil em qualquer estúdio, em qualquer lugar, fazer um filme conto de fadas. Você que está vendo meu vídeo agora, se quiser fazer um filme, por exemplo, do Peter Pan, do Tarzan, que são alguns personagens conhecidos por estar em domínio público, você pode, você pode usar o nome deles, colocar na internet que ninguém, até o momento, poderia derrubar esse seu vídeo. Porque o Peter Pan, ou, por exemplo, o Tarzan, não é de domínio de ninguém, ele é domínio público. E com isso, desde sempre existiram muitos live actions de muitos personagens e muitos contos de fadas na Disney. Só que chegou um ponto, lá no começo dos anos 2000, onde a Warner resolveu investir numa franquia de filmes de um super-herói. E esse super-herói era o Batman. E com isso, surgiu a trilogia do Nolan. Depois do primeiro filme, e quando lançou o segundo, Cavaleiro das Trevas, os filmes do Batman, a trilogia, se mostrou com um potencial gigantesco. E com isso, a Warner pensou, o que faz sucesso hoje, e que o público quer, são filmes sombrios e realistas. Então, todos os filmes que a gente fazia a partir de agora, tem que ser sombrio e realista. O que a gente tem aqui que poderia ser feito dessa outra forma, essa releitura? Eles encontraram os contos de fadas. Com isso, eles fizeram um filme com uma garota do chapéu vizinho vermelho. Você também tem o filme, por exemplo, da Branca de Neve Caçador. Que foram, para a época, um extremo sucesso. Deram muito dinheiro. E com isso, a Disney viu essa brecha e falou, nós também podemos entrar nesse mercado e fazer com os contos de fadas que a gente tem. E com isso, eles lançaram Alice no Países Maravilhas. Ou você acha coincidência que um filme bem mais sombrio e realista da Alice fosse feito em outro momento? Provavelmente não seria feito. Seria feito, provavelmente, se lançasse um filme da Alice hoje, a Disney, seria um filme como foi o Alice Através do Espelho. Uma aventura colorida, divertida, para toda a família. O filme lançado em 2008, era um filme bem com uma temática bem mais sombrio e realista, com a visão distorcida do Tim Burton do mundo. Porque todo filme do Tim Burton que ele faz, da noiva cadáver, passando ao barbeiro da rua, chegando ao cavaleiro sem cabeça. Todos, até o Batman dele, todos têm essa ideia de ser algo meio o mundo do Tim Burton, que é meio sombrio e realista e maluco, com uma ideia completamente mais escura e sombria. E ele trouxe isso para a Alice. Ele estava no momento certo. A Avery Lavigne fez a trilha sonora do filme. Uma música muito marcante para a época, que as pessoas sempre lembram dela. Hoje em dia, tenho certeza que não seria a Avery Lavigne que faria a música da Alice. Seria uma música original bem mais feliz e divertida. Então, eles queriam entrar nesse mercado. E depois disso, eles ainda focaram em mais um, que é a Malévola. Obviamente, a Malévola não é tão sombrio como é o Alice do Tim Burton. Mas, mesmo assim, Malévola é um filme, se você analisar, ele tem uma premissa bem pesada para passar para a criança. E ela tem uma coisa mais sombria, mesmo que menos, mesmo que o filme seja bem mais fantasioso, nada naquele mundo é certo, nada naquele mundo é justo, o rei é ruim, a Malévola, que é boa, mas não é totalmente boa, ninguém é bom naquele universo. Malévola veio com essa ideia de trazer também, contar a origem dos vilões, algo diferente. E nesses dois anos, porque passou de um ano para o outro, assim, eles tentaram investir nesse tipo de filme. Tentaram fazer isso. Mas, no meio desse período, começaram a surgir uma outra coisa no mercado do cinema, que eram filmes mais divertidos e envolvendo remake. E aí, a Disney pensou, se nesse momento, o que as pessoas querem são filmes remakes, só está saindo remake, reboot de filme, por que a gente não pega os nossos filmes da Disney e reconta a história da animação, agora como live action? E aí, entrou a grande crítica que a Disney sofre até hoje, que é, os filmes da Disney são copia e cola. Tudo bem, o primeiro filme que aconteceu isso foi Cinderela. Cinderela ainda estava bem na transição entre essa parte mais sombrio e realista com copia e cola. Então, todo filme é copia e cola, praticamente, mas tem alguns pontos que eles pegaram o conto original para tentar deixar um pouquinho mais ainda com aquela pegada sombrio e realista, mas, no total, é praticamente um filme copia e cola. Depois veio o Mogli, que, para mim, é o melhor filme live action que eles fizeram, porque eles tentaram fazer algo diferente contando a história do Mogli, que é interessante, mas depois começou a vir aquela leva de filmes como A Bela e a Fera, que é praticamente um copia e cola, com um momentinho da música da Brody que a Fera canta e que, inclusive, não encaixa muito bem com o filme. Você também tem, por exemplo, depois o filme do Aladdin, que também é a mesma coisa, um copia e cola gigantesco com uma música diferente, que também não encaixa muito bem, apesar da música ser muito boa e a Naomi Scott manda muito no filme, você depois também tem O Rei Leão, que também é um copia e cola do Rei Leão e, depois disso, você começa a ter alguns outros filmes agora, que é a nova leva da Disney, porque, mais uma vez, essa leva do copia e cola, aparentemente, deu muito dinheiro, mas também não deu super certo e agora eles estão na parte de tentar criar coisas originais. Então, a Cruella contaram a origem da Cruella, lá pra frente você vai ter o filme da Pequena Sereia, que não dá pra saber exatamente como vai ser, mas, por exemplo, já anunciaram que vai ter o filme do Príncipe Encantado, já anunciaram que vai ter a continuação do filme do Rei Leão, onde não vai ser uma continuação igual foi o filme do Rei Leão, não vai ser o Reino de Simba, vai ser uma outra história, você tem o Aladdin 2, que não vai ser o Retorno de Jafar, como é na animação, vai ser uma coisa nova, então eles estão indo pra um outro caminho agora, que é o caminho de tentar criar histórias originais. Mas, você já percebeu o que eu falei aqui e por que foi tão importante eu contar toda a história da Disney nessa ponte dos live action da Disney? Porque não é simplesmente copia e cola, eu já vi muita gente falar, ah, a Disney não dá certo, os live action, você esqueceu isso, porque são copia e cola e as pessoas acabam esquecendo rápido. Isso é verdade, mas a Disney já tentou investir em outras coisas. Mowgli é um filme que ele traz uma história diferente e original com pequenas batidas iguais à animação. E o filme é esquecido por muita gente, muita gente não menciona ele. A Disney tentou fazer filmes originais em live action, como aconteceu com a Mary Poppins, como aconteceu com o Christopher Robin, que são dois filmes que foram completamente esquecidos. Você tem filme que tenta fazer o sombrio realista, como Alice, também não deu certo e as pessoas praticamente esqueceram ele através do espelho, então eles praticamente chutaram pra longe, Branca de Neve, o Caçador e a Rainha de Gelo jogaram pra longe e você ainda tem a Malévola 2 também. Então os filmes da Disney, todos eles, não importa como foi feito, eles são diferentes e todos são esquecíveis. Você não vê as pessoas mencionarem esses filmes, você não vê as pessoas lembrarem desse filme. E com isso é, por que isso acontece? Por que... E aí entra a parte desse vídeo que eu resolvi criar. Por que os live action da Disney não dão certo? Eles já tentaram de tudo, mas isso não funcionou. Pra mim o que acontece é o seguinte, a Disney, ela pensa muito que em não respeitar esses personagens. Porque é o seguinte, eles não conseguem fazer com que todo esse universo que tá sendo criado aqui tenha uma relação com o público. Todo público que chega no cinema, ele simplesmente quer ver aquele filme que ele já conhece na maioria dos casos. E eles só vão não pela propaganda da Disney, pela coisa que eles vendem o longa. Eles simplesmente vão assistir o filme porque todo mundo que cresceu em qualquer momento da vida tem uma paixão por algum motivo com a Disney. E com isso, ele acaba esquecendo praticamente ele não vai assistir o filme porque ele quer ver o filme novo. Ele vai ver aquele sentimento que tem. Eu acho que o problema da Disney é que ele não consegue fazer com que antes do filme as pessoas vá com uma outra cabeça ver o filme e depois dele a Disney praticamente abandona esses longas. Pode ver que depois que ele sai do cinema a Disney não tenta fazer uma propaganda um merchandising comercial séries curtas que seriam muito interessantes de se fazer pra fazer com que o público fique vivo naquele universo. Com isso eu acredito que a Disney a falta da Disney querer investir mais dentro dessas obras e não fazer um filme simplesmente pra ganhar dinheiro acaba fazendo com que eles sejam esquecíveis porque aquele filme morre naquele ano que ele lançado e quando você menciona A Bela e a Fera a Dami Vagabundo que também teve live action entre todos os outros que eu falei aqui você lembra automática da animação porque a Disney não consegue fazer com que aquele produto fique mais vivo na mente da pessoa. Parece realmente que eles só querem ganhar dinheiro naquele momento porque eles nunca mais investem naquilo e isso é um pouco decepcionante porque os personagens que a Disney tem o potencial que ele tem e a forma que as pessoas amam esse público se a Disney conseguir sair mais do filme e comercializar mais esses longas com séries curtas fotos qualquer coisa ela faria com que seus live actions fossem muito mais pedidos e principalmente fossem muito mais marcantes na cabeça de quem é fã da animação e da nova geração que está conhecendo essas animações a partir dos live actions curte para fortalecer o canal se inscreve para não perder os próximos vídeos e aí o que você acha dos live actions da Disney você gosta? você não gosta? qual é o seu preferido? qual você menos gosta? comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo o que você acha